Ele vai falar do coração, eu também, mas eu vou ler porque não tem fã, né? Boa noite pra todo mundo! Boa noite! Eu quero começar agradecendo todos que estão presentes nesse momento tão especial. Cada um tem uma importância gigante pra mim. E essa festa marca o começo de uma etapa incrível da minha vida. E todos vocês fazem parte dela. Quero agradecer muito aos meus pais, que fazem tudo por mim e fizeram esse sonho virar realidade. Eu devo minha vida a vocês, sem vocês eu não seria nada. Muito obrigada por me apaldirem e me guiarem a cada passo da minha vida. Eu amo muito vocês. Obrigada a minha família inteira por essa festa incrível. Então, muito obrigada por deixarem minha festa ainda mais incrível e trazerem realidade para esse meu tão sonhado sonho. Isso não estava no meu discurso, mas agora estará. Fai, eu te amo muito, eu quero que você saiba que estaremos juntas a vida inteira para o que der e vier. Estamos aqui hoje pra memória do aniversário, mas também é só remissão. Nós te amamos. Bom, eu escrevi do coração, mas eu vou ter que ver, porque senão é um momento de emoção. Eu não consigo falar. Senna, Rafa, você me ensinou a parte mais linda da semana. Por você, eu recebi esse presente, que é a melhor, com a próxima e extremamente inteligente. Já passamos por muitos desafios juntos. Momentos de extrema alegria e outros nem tanto. E quando eu estive frágil, você sempre segurou minha mão e vice-versa. Só de olhar pra você, com essa sua força, eu me sinto forte pra enfrentar qualquer coisa. Você me faz ser a pessoa melhor a cada dia. Por você, eu quebro barreiras, eu me transformo. Você consegue tirar o melhor de mim pelo simples fato de você existir. Hoje eu sou só de gratidão. Grata por sua saúde, pela menina mulher que você se transformou, pela família que formamos, pelos amigos que hoje estão aqui, e são muitos. Grata por poder, junto a seu pai. Bom, pessoal, eu acabei de me arrepender de não ter escrito isso. Mas eu não consigo. Eu falo o que eu sinto na hora. Se ficar bom, ficou bom. Se não ficar, foi do coração, que é o mais importante. E eu queria dizer, Rafa, que poder proporcionar uma noite dessa é muito simbólico daquilo que é a coisa mais importante da vida, acho que de todo mundo que está aqui, que é a nossa família. E nós temos uma família muito unida, muito próxima. Sua mãe, super mãe, que eu agradeço, né? Ter colocado a primeira Rafa no mundo, o segundo ter passado, por tudo que nós passamos junto com ela. E aí vai ficar difícil. E a Rafa venceu. Ela é forte, ela é corajosa. Ela é uma mulher agora, menina-mulher. Ainda sou um pouco ciumento à moda antiga com minhas filhas. Fábio lembra disso? A Luísa também? A Vi que vai ver. Minhas netas lindas, minha família maravilhosa, pra mim não tem nenhum patrimônio maior do que esse, não tem uma realização maior do que essa. Porque poder viver um momento como esse aqui, proporcionar um momento desse pra nossa família, pra nossa filha, e pra nossos amigos queridos que vieram nos prestigiar. Eu tenho certeza que vieram, que gostam da gente. Então, pra mim, a vida passa muito rápido. A gente teve alguns precalços, eu tive particularmente. Minha filha Fábio, essa guerreira, essa pessoa tão maravilhosa que provou, conquistou o país inteiro, né? Com a história dela, com a força dela, deu exemplo. Eu também passei recentemente por coisas desse tipo, mas esse memória não é pra gente lembrar dessas coisas, é pra gente pensar como a vida é linda, como a vida tem os outros ângulos maravilhosos, como a gente foi e é muito mais feliz do que qualquer... Ó, agora, a gente já falou tudo o que tinha pra falar, mas eu quero dizer que agora vai começar o momento mais animado da festa, que é a balada! Calma aí, olha o que tá chegando. Eu conto ou não conto? Nós vamos cantar parabéns. Parabéns primeiro, depois tem... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fulgou! É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. R, T, V, R, 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 R. Ei! Por quem será, não? Por quem será, não? Pedro Sampaio! Pedro Sampaio! Pedro Sampaio! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Após o deslumbrante início da festa, Rafaela Justus trocou de vestido e apareceu com um segundo look que foi igualmente impressionante. Desta vez, ela optou por um vestido curto e sem alças, feito emprateado com muito brilho. O novo visual destacou ainda mais a beleza da aniversariante e a deixou pronta para se jogar na pista de dança. Após as declarações de carinho pela família abalada ficou por conta de nada menos que Pedro Sampaio e MC Kevinho. A festa de 15 anos de Rafaela Justus foi uma combinação perfeita de elegância, diversão e celebração. Com uma decoração de sonho, músicas para animar a noite, principalmente, dois vestidos deslumbrantes que destacaram toda a beleza e graça da aniversariante, o evento ficará na memória de todos os presentes. Rafaela mostrou que, mesmo aos 15 anos, já tem um senso de estilo apurado e sabe como fazer de uma noite especial algo realmente inesquecível. Música 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 Música